O Fazenda Pike Hotel conquistou o prêmio de Melhor Hotel Fazenda na 17ª edição do prêmio O Melhor de Viagem e Turismo 2018-2019 A premiação realizada anualmente pela revista Viagem e Turismo Reconheceu pela terceira vez o resort localizado em Gaspar Como destaque no turismo nacional e internacional É muito emocionante, né? Para nós e para todos, né? Foi até uma surpresa para nós quando a gente recebeu esse prêmio e fomos avisados, né? Então é uma gratificação muito grande, né? Para nós, para a família Fazenda Pike Hotel, até inclusive para Gaspar, né? Foi um prêmio emocionante, um prêmio que nível Brasil o hotel merece, né? Só que é um prêmio de muita responsabilidade, né? A gente tem que manter e para ti ser o primeiro, tu tens que ser o primeiro e manter o primeiro, né? A gente recebe com muito amor e com muita satisfação Como disse o seu Pedro, é uma responsabilidade Porque quando você chega no topo, o mais difícil é manter o topo Então você tem que estar sempre atento a cada pequeno detalhe Para que você consiga ficar lá em cima E a cobrança realmente é grande dos hóspedes A gente tem sempre um lema aqui no hotel O nosso lema é muito gostoso Que a gente procura tratar os nossos hóspedes Como se eles fossem convidados da nossa casa Então a gente acaba colocando para os nossos colaboradores Que eles devem, assim, pelo menos encantar um hóspede por dia Se você encantar um hóspede por dia Nós teremos por dia 325 hóspedes encantados Os concorrentes ao prêmio foram indicados por profissionais da área Entre julho e setembro de 2018 A novidade desta edição foi que o público ficou responsável Pela escolha dos vencedores das 23 categorias Atualmente, o Fazenda Parquetel conta com 2 milhões de metros quadrados Localizado em um lugar privilegiado onde a natureza é predominante Uma estrutura completa proporciona muita diversão aos hóspedes Esse concurso é a nível nacional Então participam todos os hotéis fazendas que tem no Brasil E aí a revista Viagem seleciona alguns hotéis que foram mais citados no site E esses hotéis são colocados em destaque E aí o hóspede entra na página da revista E acaba escolhendo aquele hotel que mais lhe agradou Além de toda a estrutura O Fazenda Parquetel proporciona uma experiência completa Desenvolvendo com os hóspedes atividades que incentivam o contato com os animais da fazenda e a natureza Como cavalgadas, trilhas ecológicas, arvorismo e tirolesa O hotel está sempre inovando Porque o hóspede gosta de inovação, de coisas novas Ele chega no hotel e quer ver novos produtos Então esse ano o hotel terminou o elevador Que deu uma facilidade de acesso a todos os hóspedes Da área da hospedagem até a área de lazer Para o próximo ano também nós vamos fazer piscinas Lá onde é o nosso campo de futebol Vai ser uma grande piscina com piscina infantil E fizemos também quadras de tênis Mais outro campo de futebol Quadras de areia E vamos construir também o ano que vem Para as crianças uma mini cidade Uma mini cidade infantil Onde as crianças poderão fazer biscoitos na época de Natal Fazer ovo de Páscoa na Páscoa Então o Fazenda está sempre pensando lá na frente Investindo bastante Para que os hóspedes se sintam cada vez melhor E com mais vontade de vir para a nossa casa Durante todo o ano Diversos eventos especiais fazem a alegria De quem opta por se hospedar no Fazenda Parque São pacotes temáticos Como para o Carnaval Páscoa Dia das Mães Festa Junina Dia das Crianças Halloween Além de shows nacionais no fim do ano Então para esse Natal A gente vai ter a chegada do Papai Noel Com o trenó iluminado Como sempre o nosso Natal mágico Encantado E vamos ter a presença do cantor Daniel Que vai estar conosco no dia 23 Fazendo um show nacional E para final de ano também Teremos o Bruni Marrone no dia 30 Fazendo então o fechamento Com chave de ouro Esse ano que foi um ano tão bonito Para o Fazenda Parque Hotel Que completou 20 anos de existência Com bastante trabalho De todos os nossos 325 funcionários Mais os nossos 6 sócios Que confiam muito na equipe E nos dão liberdade para trabalhar 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 E nos dão liberdade para trabalhar